Oi pessoal, aqui é a Educação Penina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia e hoje eu vou responder mais uma pergunta que envolve essa questão de brigas entre cães na mesma casa. É mais uma dessas situações que eu quero mostrar pra vocês, como acontece com bastante frequência e o que a gente precisa fazer pra mudar esse cenário, né? Então a pergunta que eu vou responder hoje veio da Tamires, veio pelo canal do YouTube e a Tamires disse Olá, eu tô com o mesmo problema em casa. Ela deixou esse comentário embaixo do vídeo similar que eu fiz sobre esse assunto. Ela falou, eu tenho um labrador de um ano e uma salsichinha de um ano e meio. E mês passado eu adotei uma filhotinha de SRD que foi abandonada. Ela tinha dois meses quando eu adotei e aqui em casa seguia tudo em paz. Porém esse mês, quando a filhote fez três meses, a salsichinha começou a atacar ela e eu vi que foi pra matar. Me meti pra salvar a filhote e até me machuquei. Agora elas estão tendo que ficar separadas e o veterinário me recomendou um calmante natural pra mais velha. Agora vivo tenso em casa com medo de algo acontecer. Será que tem jeito? Tamires querida, muito obrigada por mandar a sua pergunta. E mais uma vez eu vou reforçar uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Eu acho que o erro que todo mundo comete, provavelmente você cometeu também, foi tentar colocar esses cães juntos muito cedo. Ótimo que você adotou uma terceira cachorra. Maravilha, se você tá disposta a ter esse grau de trabalho, tá? Mas de novo, é o mesmo motivo pelo qual eu repito tanto pra vocês a necessidade da gente gerenciar o espaço dos cães. E a gente não deixar que a interação dos cães aconteça de qualquer forma. Eu sempre falo no conceito de existir. E eu acho que muita gente tem uma dificuldade com esse conceito. Porque a gente sempre imagina que os cães deveriam interagir mais livremente. E é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né? No fundo, eu acho que as pessoas não sabem o que envolve realmente a responsabilidade de ter um grupo de cães. Como essa história do papel de liderança é tão importante. E eu acho que a gente acaba deixando esse conceito de lado. Porque de uma forma ou de outra a gente tem vivido no universo onde todo mundo quer ter o direito de fazer o que quer. Ninguém gosta de receber ordem. A questão da disciplina foi colocada num patamar muito difícil pras pessoas entenderem a necessidade dela. E quando a gente fala de animal, de universo animal, isso é não negociável, tá? Você tinha dois cachorros jovens. Uma labradora de um ano e uma salsichinha de um ano e meio. Então, são duas cachorras que ainda nem chegaram na fase de maturidade ainda. E quando eu falo de fase de maturidade, é três anos de idade, né? Dois anos e meio, três anos é quando o cachorro realmente se torna um cachorro adulto. Então, você ainda tem dois cachorros que estão amadurecendo. Dois cachorros que estão mais ou menos na fase de adolescência. Que ainda vão te testar muito. Então, eu acho que antes dessa decisão, você já tomou. Mas quando a gente pensa no terceiro cachorro, ou você já tinha dois na verdade. É muito importante a gente pensar no que a gente faz com esses cachorros todos os dias. Qual que é a rotina que a gente tem com eles. E principalmente, o quão relevante nós somos nessa rotina. A questão da nossa relevância na vida dos cães, ela tem um papel determinante para o resultado que você vai ter, positivo ou negativo, na vida que você vai ter com esse grupo de cães, tá? E mesmo que você tivesse um cachorro só. Eu conheço várias pessoas que viveram anos e anos da vida com um cachorro só dentro de casa. Que o cachorro ao longo da vida inteira tomou conta da casa. Fez o que quis, mordia visitas, latia para todo mundo. E o cachorro viveu 10, 15, 16 anos assim. Então, isso acaba acontecendo quando a gente não toma frente. E esse tomar a frente, que eu gosto de dizer, é o planejamento do dia a dia que a gente tem com os cães da gente, né? Se você for parar para pensar, e uma amiga minha sempre fala isso para mim. Ela fala, Raquel, quando as pessoas escutam você falar, elas desistem de ter cachorro. E eu não acho isso ruim, porque eu gosto de deixar essa realidade bem clara para as pessoas. Quando eu falo de planejamento do dia, é você pensar em tudo o que o seu cachorro vai fazer ao longo do dia. E tudo o que ele fizer tem que ser supervisionado e liderado por você. Todas as decisões que esse cachorro vai tomar ao longo do dia, tá? Você só vai chegar num patamar de dar mais liberdade para esse cachorro. De não se preocupar tanto com o que esse cachorro está fazendo. Muito lá na frente. E depende muito do cachorro. Tem cachorros que vão ter que ser gerenciados para o resto da vida. Tem cachorros que vão poder ganhar um pouco mais de liberdade, porque são cachorros que sabem o que fazer. São cachorros mais calmos, mais tranquilos, que não estranham pessoas, não estranham outros cães, não incomodam ninguém dentro de casa. E podem circular com mais tranquilidade, com um pouco mais de liberdade. Mas esse é um caminho longo. Para a gente chegar lá, a gente tem que assumir a coisa, como eu falo para vocês sempre. Caixa de transporte, uma para cada cachorro. Quando a gente traz um filhote para casa, é muito importante a gente lembrar que cães adultos, ou até cães, nessa fase de adolescência, indo para a curva da maturidade, não tem paciência para filhote. Eles não gostam. Eles não querem um filhote que fique em cima deles o tempo inteiro. O filhote só interage mordendo, pulando em cima. Isso é uma coisa que irrita muito os cães mais velhos. Mesmo que eles não sejam tão mais velhos assim, quando a gente está falando de fase de adolescência, pior ainda. Porque nessa fase de um ano e meio até os três anos, é onde o cachorro vai encontrar o lugar dele na hierarquia desse grupo. É onde vai ficar definido, vai ficar claro quem ele é. Como cachorro adulto, como cachorro maduro lá na frente. Então ele vai desafiar você como líder nessa equação. Ele vai contestar as coisas que ele já sabe que agora ele não está mais afim de fazer. É um cachorro que antes andava bem na guia, agora vai contestar, vai protestar. É um cachorro que antes esperava pela comida e agora vai começar a latir. É um cachorro que antes esperava para sair de casa com você e agora vai sair correndo na sua frente. Então um cachorro nessa idade já é desafiador o suficiente. Quem dirá dois e ainda mais dois com um filhote no contexto. Então a sua pergunta no final foi tem jeito? Claro que tem jeito. Mas a pergunta é e você? Como que é a sua vida? Quanto tempo você tem disponível para trabalhar com esses três cães? Você vai ter um trabalho longo porque você vai ter um trabalho específico com essa filhote. Que você vai ter que gerenciar a vida dela de uma forma bem mais minuciosa. Principalmente no próximo ano e meio. E você ainda tem dois cachorros adolescentes que precisam aprender todas as regras. De novo, conceito de existir. O que é conceito de existir, Raquel? Vamos pensar numa coisa simples que é o exercício do place que eu falo bastante. Hoje eu fiz uma postagem no Instagram do Endog falando sobre usar a guia dentro de casa. Use a guia nos cachorros e trabalhe esses cachorros para que eles estejam no ambiente com você quietos. Como sem fazer nada? Deitado, sentado do seu lado esperando para ver o que você vai fazer depois. É isso. O contexto de convívio de grupo só funciona bem assim. Sem nenhum acidente, tá? E ainda mais tem um detalhe relevante na sua equação. Você tem uma dash, que é uma salsichinha. Esses cachorros têm personalidade super forte. Eles só são pequenos, mas eles são cachorros super desafiadores. Que se você não tiver uma mão firme, esses cachorros tomam conta da casa, tá? Você tem uma labradora no meio, que é uma cachorra... Normalmente são cachorros bons, mas são cachorros grandes. São cachorros comilões, são cachorros tendentes a ser mais agitados. Então, eu precisava saber mais sobre o seu caso. Eu precisava saber mais sobre cada uma dessas duas cachorras que você já tem. E um pouco mais sobre o perfil desse filhote que você tem. Mas meu conselho genérico para você seria... Caixa de transporte uma para cada cachorro. E divida o seu dia. Quando eu falo de dividir o dia, é... Pense em coisas simples, tá? É o que eu faço aqui na minha casa. Acorda de manhã, guia no cachorro, leva para fazer xi, leva para fazer cocô. Bebeu água, senta, espera, deita no place e vamos caminhar. Faz isso... Só que você tem três, como eu tenho três. Então, você vai fazer isso com cada um dos seus cachorros. Você vai fazer toda uma dinâmica separada com a sua filhote. Porque a sua filhote precisa construir associações para tudo. Ela não sabe nada. As suas outras duas cachorras já têm associação em relação a algumas coisas. E eu não sei qual é a resposta que elas dão para você, tá? Como são as caminhadas? Você consegue conduzir uma caminhada com essas duas cachorras tranquilas? Sem elas incomodarem ninguém? Sem elas latirem para ninguém na rua? Sem elas ficarem com o mariz colado no chão o tempo inteiro? Você é relevante para essas cachorras lá fora? Você consegue sair com essas cachorras e levá-las para algum lugar? Sentar com elas do seu lado sem que elas incomodem ninguém? Como que essas cachorras reagem com pessoas na sua casa? Aonde elas dormem, como elas comem e assim vai, tá? Então, tudo o que envolve o seu dia conta o que você vai ter que fazer para esse contexto de grupo dar certo. Tem uma mentalidade que é, eu não quero que as cachorras se adorem. Eu quero que elas se respeitem. É isso, tá? Eu não vou focar em interação. Eu vou focar em respeito. E o trabalho com filhote é longo, tá? Eu tenho uma aqui em casa de nove meses e ainda tenho um caminho longo pela frente com ela. Ela ainda é jovem o suficiente. Ela ainda vai passar uma fase muito, muito minuciosa de gerenciamento até ela chegar no estágio que eu tenho as minhas outras duas mais velhas, tá? Eu não foco em interação. Eu foco em respeito. E eu acho que é aí que você tem que começar. Separe sim uma caixa de transporte para cada uma. Mas mais do que a caixa de transporte é você saber o que fazer com a guia, com essas cachorras. É você saber treinar essas cachorras todo dia para que elas sejam o que você realmente quer que elas sejam. Então, se você quer cachorros tranquilos, aprendam a parar os seus cachorros. Põe a guia no seu cachorro e pare. Eu vou sentar aqui para estudar, eu vou pôr a guia aqui no meu cachorro, ele vai deitar, ele vai esperar o quanto tempo eu tiver que estudar. Eu vou respeitar as limitações do meu cachorro. Eu vou levar meu cachorro para ir no banheiro mais vezes se eu acho que ele precisa. Eu vou caminhar mais vezes se eu acho que ele precisa. Eu vou trabalhar ele na condução da guia. E assim vai. Pense na sua vida, no que é que você quer que seja a sua vida. Com esses cachorros. Mas o que você quer depende de você. Depende da sua participação nesse processo, tá? Dê uma olhada nos vídeos aqui. Tem bastante vídeo na prática para você aprender como fazer as coisas. Se você não souber por onde começar, chame ajuda profissional. Ah, o seu veterinário receitou um calmante para a sua cachorra mais velha? Eu não tenho nada contra. Se você falar em coisas homeopáticas e você quiser dar alguma coisa fitoterapica. Mas não é isso que vai resolver o seu problema, tá? Pode ajudar a longo prazo? Pode. Mas a sua salsichia não atacou a sua filhote porque ela estava nervosa. Ela atacou a sua filhote porque você não gerenciou o espaço delas. E isso pode acontecer de novo várias vezes. Isso vai depender de você. Da sua habilidade de trabalhar esses cachorros em separado. Para que eventualmente eles possam estar no mesmo contexto juntos. Dentro desse conceito. De existir. Você vai ter um caminho longo pela frente com a sua filhote, tá? A filhote dá muito trabalho. E lembre que o filhote foi uma escolha sua, não dos seus outros dois cachorros. Não a responsabilidade dos seus outros dois cachorros terem que lidar com ela. Introduzir ela no contexto da matilha ou do grupo, como você queira chamar. Não é colocá-la junto e deixá-las interagindo de qualquer maneira. É você pegar ela e introduzir de uma forma que as suas cachorras simplesmente estejam no ambiente. Não interagindo com ela, tá? Eu espero que isso fique claro para vocês. Porque eu tenho recebido muitos questionamentos em relação a isso. Na verdade, sempre recebi. Desde que eu tive esse canal aqui. E eu tento deixar isso da forma mais clara possível para vocês. Porque o conceito de existir é o que garante a sobrevivência de um grupo de cães. Se vocês forem rápido demais em pensarem nessa interação livre muito cedo. É isso que pode acontecer. E a última coisa que eu quero é que essa filhote se machuque novamente, tá? Então, provavelmente tem um trabalho bom a ser feito pela frente com as duas cachorras que você já tem. Especialmente com a sua salsichinha, tá? Então, se você quiser me dê mais detalhes sobre o comportamento das outras duas. Eu preciso saber do seu dia. Como que é o seu dia. Quanto tempo de... Você tem livre para se dedicar à educação desses cães. E até onde você está disposta a ir, tá? Mas, de novo, mais uma vez. Que fique o alerta para vocês. Independente da idade. Não deixem cachorros juntos sem supervisão. Especialmente filhotes, tá? Se existe uma chance de dar errado, é com eles. Porque eles realmente não sabem o que fazer, tá bom? Mas é isso, querida. Obrigada por ter mandado a sua pergunta. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto, fiquem à vontade de deixar aqui nos comentários. Vai ser sempre um prazer ouvir todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.